O que me chamou a atenção aqui é a licitação do Ministério da Cidadania. Ministério da Cidadania, isso está no Portal Nacional de Contratações Públicas. Eu estou encaminhando para o TCU para poder averiguar isso aqui, porque pode ter tido algum erro aqui. Mas está lá, Ministério da Cidadania, a licitação, Portal Nacional de Contratações Públicas. Vocês podem entrar lá que está lá. Eles pagaram, presidente, no leite em pó, R$ 62. Você paga no supermercado, a gente fez alguma pesquisa aqui, colocou uma média aqui, R$ 17,73. Pagaram R$ 62 no leite em pó. E aqui a gente acha que no supermercado aqui em Brasília, aqui por R$ 17,73. Aí vem uma diferença aqui para vocês, para vocês terem noção. O governo pagou R$ 2,170,000 no leite em pó. R$ 2,170,000. Pelo preço que a gente colocou aqui, que acha para comprar, no varejo, deu R$ 245,000,00. Se fosse para comprar no varejo aqui. Uma diferença de quase R$ 2,170,00. Diferente de quase R$ 2,170,00. Aí vem, peixe em conservo, a famosa sardinha. Só pode estar errado, eu não estou acreditando nisso aqui não. Mas está lá, está aqui porque a gente imprimiu. R$ 88,90, pagaram. R$ 88,90, você acha que na média que a gente colocou aqui, de R$ 6,70,00. Seis, pagaram R$ 88,00, a gente achou na média aqui de R$ 6,70,00. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a diferença. O governo pagou R$ 4,4 milhões. R$ 4,4 milhões. Nesse de R$ 6,70,00 a gente pagando, daria R$ 350,00. Sabe a diferença, presidente? R$ 4,1 milhões. R$ 4,1 milhões. Isso aqui no mínimo é superfaturamento. No varejo aqui, gente, R$ 350,00. Dá uma diferença de R$ 4,1 milhões. R$ 4,1 milhões. Que sardinha que é essa? Tem ouro dentro dessa sardinha? Aí tem mais aqui, o arroz. Vou mostrar para você. Isso aqui é para a cesta básica, viu, gente? Arroz. Eu não consigo entender para tudo, para o poder público, é mais caro. Essas empresas, elas lavam a alma de roubar. Essas empresas não têm condição. E se eu tiver errado, me processa. Bando de canalhas. Olha isso aqui, arroz. Pagaram R$ 35,00 em um quilo de arroz. R$ 35,00. Sabe quanto você acha no supermercado? Um quilo de arroz? Sete. Pagaram R$ 35,00. Você acha R$ 7,00. Uma quantidade de 52 mil. 52 mil pacotes de um quilo. 52 mil pacotes. Total que o governo pagou, R$ 1,820,000. R$ 1,820,000. Se você fosse comprar nesse supermercado que a gente fez o preço, daria R$ 364,000. Olha a diferença. Olha a diferença. R$ 1,5 milhão, presidente. R$ 1,5 milhão. Só que eu já falei. Quase R$ 10,00 milhões de reais se tivesse fiscalizado, se tivesse dando zelo pelo dinheiro público. Ainda tem mais. Quero falar de vocês aqui do feijão. Mostrar aqui para vocês também. Feijão. 52 mil pacotes de um quilo. 52 mil pacotes de um quilo. O governo pagou R$ 1,454,000. R$ 1,454,000. No varejo, tivesse pagado mais barato, daria uma diferença de que tinha pagado R$ 550,000. Uma diferença de R$ 1,5 milhão de reais. O governo pagou R$ 37,00 no pacote. E aqui você paga aqui a R$ 10,00. A R$ 10,00. Eles pagaram um total de R$ 1,5 milhão. Você comprando aqui, daria R$ 550,000. Deu uma diferença de R$ 1,00 milhão de reais. R$ 1,00 milhão de reais. Eu estou falando aqui, só nessas compras aqui que eu fiscalizei, que eu estou mostrando para vocês, dá quase R$ 10,00 milhões de reais de diferença. R$ 10,00 milhões de reais de diferença. Isso é dinheiro do povo, gente. Para você que é pagador de imposto, que paga seus impostos rigorosamente em dia. Tudo. Eu canso de falar isso. Tudo que vocês consomem, 50% é de imposto. Aí, está aqui, estou mostrando para vocês aqui. Eu estou encaminhando aqui para o TCU, porque no mínimo, isso aqui é superfaturamento. E a minha função, a minha atribuição aqui é fiscalizar. Além de leis, lá é fiscalizar. E eu estou ajudando o governo. Porque várias denúncias que eu fiz aqui na tribuna aqui, voltaram atrás e não compraram. Aí deu economia para os cofres públicos. E o que eu espero aqui é que volte atrás disso aqui. Volte atrás disso aqui. A gente está falando aqui, uma diferente, quase R$ 10,00 milhões de reais de compra. O que é isso aqui? O dinheiro do povo? Capim. E a nossa função é essa aqui, fiscalizar. Tudo que eu estou olhando aqui, gente, é maior. Paga mais. E eu vou ficar calado em uma situação dessa aqui. Eu vou repetir novamente aqui para vocês aqui. Está no Portal Nacional de Contratações Públicas, do Ministério da Cidadania. Ministério da Cidadania. A gente tem que começar a olhar isso aqui, fiscalizar isso aqui. Só nisso aqui que eu estou falando para vocês aqui, dá uma diferença de quase R$ 10,00 milhões. R$ 10,00 milhões. Então, cadê a responsabilidade com o dinheiro público? Até quando a população brasileira vai ser enganada? Olha isso aqui, eu vou dar um exemplo. Um exemplo desse aqui, gente. O arroz. Arroz. Arroz de um quilo. Pagaram R$ 35,00. Você vai no supermercado aqui, você paga R$ 7,00. Uma quantidade de R$ 52,00. Pacote de um quilo. Olha isso aqui, o que o governo pagou? R$ 1,820,000. R$ 1,820,000. Se você pagasse no supermercado, daria R$ 364,00. Uma diferença de R$ 1,5 milhão. E lembrando que no supermercado ainda está lá no varejo. Estão comprando isso aqui no atacado. Deveriam comprar muito mais barato pelo atacado. Porque a gente está falando aqui 52 mil pacote de um quilo. E não tem ninguém que olhe estão. Sabe por que vocês não olham? Porque não é dinheiro do acesso. Porque se fosse dinheiro do acesso, vocês estavam fiscalizando. O MST, financiar o MST. Eu estava em Divinópolis, na minha cidade, no domingo. Eu vi um senhor de 70 anos vendendo picolé. E com as pernas, e machucado ainda. Deficiente, mancando. 70 anos vendendo picolé. É esse que tem que ser financiado. É esse que está trabalhando. Financiar negro que não trabalha, que não produz nada, que só quer encher o saco. Então isso é a vitória do povo. Eu só estou aqui justificando as nossas vitórias para a população brasileira entender. A outra foi a questão, que se tratava sobre a questão de eleições, propagar fake news. Aí eu faço uma pergunta para esse governo atual que está hoje. O que é fake news? Porque esse dia para trás eu fiz um questionamento. Mandou a Polícia Federal me investigar. E eu provei que eu não fiz fake news. Então o cidadão do bem, que chega na época da eleição, compartilha algum vídeo. E o governo que está hoje, que fez até o Ministério da Verdade, interpreta como fake news, poderia pegar até cinco anos. Derrubamos também. Agora eu queria falar sobre a saídinha. Inclusive parece, presidente, que o presidente Lula disse que vai entrar no STF. Espera aí, respeita a casa legislativa. Entrar no STF para quê? Vocês perderam duas vezes. Vocês queriam perder mais três? Qual é o sentido de entrar no STF? Aí eu queria falar o seguinte para quem defende a questão da saídinha. Eu vou falar para vocês a saídinha. Lembra muito a questão do fundo eleitoral e também a Lei Rouanet. Na teoria, gente, é tudo lindo. Mas na prática não funciona. O fundo eleitoral fala que é para poder beneficiar aquele candidato que está chegando agora, para poder equilibrar. Mas nunca que aquele pequeno tenha o fundo eleitoral. Quem pega é só os caciques. Os pequenos nunca pegam. É igual também a Lei Rouanet. Fala que é para poder equilibrar, para aquela artista que está começando agora poder ter oportunidade. Mas esse artista pequeno nunca recebe a Lei Rouanet. Quem pega é os grandes. É os artistas grandes que estão aí para todo mundo ver. Está escancarado para todo mundo ver. Aí, essa questão da saídinha, para poder socializar e poderem ver a família, olha a quantidade que tem de gente que vai, que sai e comete crime. Então não serviu. Na prática não funcionou. Então tem que acabar. Deu uma chance. Não teve a oportunidade de aproveitar essa chance? Acaba com a saídinha. Então para você que é a favor da saídinha, eu vou dar um recado para você. Essas festas que tem, datas especiais que eles poderiam sair e não vai poder sair mais, você que é a favor da saídinha, vai lá passar com eles. Vai lá no pavilhão 3, pavilhão 4. Vai lá. Para o presidente passar com eles. Você também, presidente Lula. Você que é tão a favor da saídinha, vai ter as datas especiais. Vai chegar o Dia dos Pais agora também, que é em agosto. Aí eu faço um convite para você. Já que você é tão a favor da saídinha e a gente acabou com ela, você vai lá e passa com eles. É simples. Saídinha, sabe o que precisar para eles? Pensa que apinam um lote. Está cheio de rua suja aí. Eles deviam ter a saída deles para trabalhar. É isso que deveria. Ou se não for para isso, a saídinha tem que ser um pouquinho dos infernos. Um pouquinho dos infernos. Acabou. Acabou a saídinha. Acabou. E respeite o Congresso Nacional. Respeite os deputados e senadores. Poder Legislativo tem que ser respeitado. Os poderes são independentes. Respeita o Poder Legislativo. A gente não vai aturar e aceitar isso. E para você, novamente, que quer defender a saídinha, nas datas especiais, eu faço um convite para vocês. Vai lá passar na cadeia. Eu faço um convite para vocês. 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 Legenda por Sônia Ruberti